O que é o FNAC de Faro? Eu faço vídeos sobre literatura e o Adriano é o rapaz dos filmes. Vou tentar não falar demasiado sobre filmes aqui. Tenta não falar demasiado sobre as adaptações filmicas, mas se quiseres um bocadinho eu acho que ninguém te leva a mal. E pronto, estamos aqui para vos recomendar alguns dos livros que nós achamos interessantes daqui da coleção FNAC. Mais precisamente, a Saída de Emergência, a coleção Bang, lançou alguns livros muito interessantes de ficção científica que nós achámos que seria por bem virmos aqui recomendá-los. Ou por serem muito interessantes, ou por considerarmos que são importantes, ou até porque são apropriados à época. Isto é verão, as pessoas gostam de aproveitar para ler um bocadinho. Dar aqui as nossas sugestões disto. E começamos por... Estas nossas primeiras três sugestões desta primeira apresentação são todas de ficção científica. E isto porquê? Porque ficção científica vai saber isto há muito em voga. Sabe-se lá porquê? Se calhar é porque é um género muito eclético, porque conseguimos fazer imensas metáforas sociais sobre isto, porque é um escape, também serve como escape, ou porque também a nossa sociedade está um bocadinho... É pá, tu estares a pensar demais nisso. Pois estou, pois estou. Estamos muito... Mas tens de admitir, ficção científica é um género que... É muito interessante. Quando se trata de fazer metáforas sociais com situações sociais que estão a acontecer, com, afinal, o que é que nós estamos aqui a fazer... Consegue ser muito importante. O que é que o nosso mundo daqui consegue... vai acontecer daqui para a frente, ficção científica é o go-to, não é? E, portanto, é que aqui temos os nossos três primeiros livros. Mas, primeiro, gostava de fazer aqui uma pergunta. O Adriano vai servir aqui um bocado como contraponto entre nós, porque ele vai fazer aquelas perguntas que a malta normalmente tem um bocado de vergonha para fazer. E, então, ele vai servir aqui para me ter, assim, um bocado à vontade, não é, Adriano? Sim, vou tentar ser aquele entrave. Não é um entrave, isso é o contrário. Gostas de estopias? Gosto. São muito deprimentos, mas já... Não, são deprimentos. Não vamos chamar de deprimentos. São um género interessante, para quem não sabe. A distopia é, basicamente, um género literário, um mecanismo literário que se serve de pegar numa sociedade, uma sociedade como a nossa, e ver as várias maneiras com que ela se pode dar mal. Eu, por acaso, li uma, 1984. Já vamos lá. Vamos falar dela daqui a bocadinho. Porque o primeiro livro que eu tenho para recomendar sobre as distopias, no género de distopia, é o Fahrenheit 451. Que é um livro que está naquela... pertence àquela trifecta das três distopias que toda a gente devia ler, que é... O 1984, do Jorge Orwell. Esse. E o Admirável Mundo Novo. Não sei de quem. Do Aldous Huxley. E lá está. O Fahrenheit 451 é a história de uma sociedade... Dizem que não é tão... Tão agressivo como o Admirável Mundo Novo, em 1984, mas acaba por ser agressivo porque é uma sociedade em que os livros são proibidos. Todas as pessoas que são apanhadas com livros são presas e os livros são queimados. E nesta sociedade, os bombeiros é que vão atear o fogo aos livros. O que é uma distinção interessante. Mas essa portanto de queimarem os livros, por acaso, parece muito real? Porque isso já aconteceu, historicamente. Sim, sim, sim. Ditaduras e estados opressivos gostam muito de queimar livros que vão contra as suas ideologias. E aqui é muito por aí. É muito por termos uma sociedade que diz que os livros fazem as pessoas infelizes. Os livros são basicamente a versão física das ideias e as pessoas, se pensarem muito, ficam tristes. As pessoas, se pensarem muito, começam a enverdar pela filosofia, começam a enverdar pela sociologia, pela psicologia, começam a pensar em todas estas situações políticas e económicas. E é isto que faz os conflitos. E é isto que faz com que as pessoas depois, pronto, se metem em guerreias e se chateiam umas com as outras. Então, que melhor maneira disto não acontecer se não queimarmos os livros? E as pessoas não pensam, e as pessoas não leem, pronto. E está-se bem. Força o sentido. Está-se bem. E é muito por aqui. Mas podem ver filmes ainda. É interessante. Os únicos... Não é só uma aversão aos livros que o Faranite 451 tem, é uma aversão às histórias. Portanto, o que as pessoas chamam de entretenimento vai acabar por ser um bocado histórias, mas aquelas histórias tipo reality show, tipo prefeitas, tipo... Que não tem muito para dizer, por assim dizer. Desculpem se alguém aqui gosta de reality shows, mas pronto. Mas estou a ver que o mundo disso é bastante interessante. Mas então e as personagens? É assim, neste tipo de livros, tipo de distopia, que estamos a enverdar por um mundo em que as coisas correram horrivelmente mal, isto, as personagens acabam por ser não tanto personagens, não tanto aquela pessoa que tu queres que consiga atingir os seus objetivos, mas mais os olhos pelos quais nós vemos o mundo. Por exemplo, o 1984, eu já li há algum tempo, continua a assombrar-me a vida, mas eu não me lembro do nome da personagem principal. É Winston. Nesta aqui, eu por acaso até achei que a personagem principal é mais memorável do que no 1984 e o admirável Mundo Novo, mas mesmo assim ele é mais os olhos pelos quais nós vemos o mundo do que propriamente aquela pessoa com quem nós nos identificamos e tudo. Mas não deixa de ser uma personagem interessante, porque é um bombeiro, que neste universo é as pessoas que atêm os fogos e não que os apagam. E então ele acaba por ser, ele está encarregado de queimar livros, mas depois começa a ter um fascínio pelos livros, então aquilo começa ali um jogo de interesses e de devo, não devo, pronto. É sobre ele ganhar consciência basicamente? Sim, sim, todos estes são, todos estes livros de distopia acabam por ir bater um bocado naquela pessoa que de repente acorda e percebe, não, o mundo em que eu estou a viver, isto está tudo mal, isto está tudo errado e depois, pronto, termos aqueles passinho a passinho ver cada coisa, cada vez está pior, cada vez está pior, cada vez está pior. E aqui, pronto, vai piorando, piorando, piorando até ao fim e melhorando na sua, na forma como a história se conta e na forma como a história se desenvolve, mas lá está, vemos que a sociedade é cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. E é uma leitura relativamente rápida, posso só referir isso, isto às vezes as pessoas no verão, eu tenho muito esse problema, livros grandes no verão, uma pessoa parece que fica acima e já depois vou ler noutra altura e já não me lembro do que li, então livros para esta altura é tudo pequenino, 200 e tal páginas, está-se bem. Mas que vos vai deixar com algumas dúvidas em relação à forma como, no fundo, o que este governo fez, o de queimar os livros e tudo, é uma forma de chegar à felicidade. Então isto acaba por ser um bocado, até que ponto é que a nossa busca cega pela felicidade, faz com que nós nos esqueçamos do que é que é ser humano. Demasiado, demasiado. Isso é um livro sobre a forma como o governo nos consegue oprimir, mas as pessoas estão um pouco fartas de ver isso na vida real. É, não é? É um bocado... Não tens outra coisa que não seja assim? Que não seja pessoas a serem oprimidas pelo governo, mas pessoas a serem maltratadas pelo governo. Exato, sigo. Tem pessoas a serem maltratadas pela natureza. Serve? Então, A Aniquilação de Jeff Vandermeer é um livro que conta a história de uma exploração que são cinco exploradoras, um grupo de cinco exploradoras que é enviado por uma entidade para explorar a área X, que é uma área do mundo em que, do nada, antes era super normal, viviam lá pessoas, havia as suas arvorezinhas e o seu ecossistema, mas, do nada, começou-se a desenvolver um ecossistema super opressor que faz com que as pessoas completamente desapareçam, ou sejam escorraçadas de lá. Ou seja, é a natureza desenvolver-se de uma maneira a dizer aqui não há humanos, aqui não quero que haja ninguém. E, óbvio, que isto é um grupo de exploração que vai lá para explorar, para ver, afinal, mas que tipo de vida é esta, mas que tipo de ecossistema é este, mas porque é que estas plantas se estão a desenvolver de uma maneira que escorraçam a vida humana, um sítio completamente intocado pela humanidade? Mas, é assim, o que a área X quer é que não haja lá humanos, e a partir do momento em que entram lá cinco pessoas, elas vão-se descobrir da pior forma que, se calhar, não deviam estar lá. Se calhar não... Então o ser humano é tipo um parasita? O ser humano é o parasita, é muito do que esta obra nos vem dizer, é que na área X os seres humanos ninguém os quer. Então, o mundo disto também é interessante, mas e as personagens? É assim, as personagens acabam por ser... Para já são todas as minhas filhas, aquele grupo de exploração eu adoro-as, adoro-as, porque são cinco pessoas que... Uma bióloga, uma psicóloga, tens aquelas vários... Cada uma é uma peça do puzzle de pessoas que precisam para compreender a 100% aquele habitat. Também é uma leitura... É assim, não vou dizer que é uma leitura leve, mas... Mas é boa, é muito, muito bom, não consigo recomendá-la o suficiente. É que os dois livros que tu me recomendaste... Ah, posso dar um... Força, força. Uma trivia, que se calhar pode ser interessante. Isto não é um spoiler, porque isto aparece na primeira... Literalmente na primeira página do primeiro capítulo, pronto. Uma pessoa portuguesa que leia este livro apercebe-se que uma das primeiras formações que elas... Uma das primeiras coisas estranhas que elas encontram no habitat é uma torre invertida. Ah, torre invertida de Nova Iorque, não é? Ai, tu às vezes, pá... Ah, torre invertida de Sintra. A torre invertida de Sintra, da Quinta da Regaleira, que é uma construção que muitas pessoas... A forma como ela é descrita, ele está a descrever a torre invertida de Sintra. E houve um leitor que lhe perguntou num Q&A... Então, mas o que é que é... Tu não te inspiraste na torre invertida de Sintra, quando escreveste A Torre do Aniquilação? E ele, olhem, sabem que mais? Eu estive em Sintra há muitos anos e antes de escrever este livro, antes de ter a ideia para escrever este livro, eu sonhei com a torre. E então depois comecei a escrever. Portanto, tecnicamente, foi inspirado em Sintra. Só que aquilo ficou-lhe... Dizem que Sintra é mística. Dizem que tem cenas, poderes do oculto. Deve ser isso. Portanto, se calhar, a torre decidiu. Epá, eu quero aparecer num livro. E então plantou ali a sementinha na cabeça do Jeff e pronto, e apareceu no Aniquilação. Então tenho mais razões para ler isto. Sim, mas não seja para o patriotismo. Por termos uma cena que é, literalmente, começas a ler, assim que chegamos, encontramos uma torre invertida. Epá, isto está logo lá. Só é um problema. É que agora estamos no verão, não apetece ler assim coisas boas e deprimentes. Isto não é deprimento, Adriano. São livros tão queridos, tão leves. Sim, muito leves. Não tens algo que seja, tipo, para eu me rir? Queres-te rir? Se faz favor. Queres-te rir. Pronto, está bem. O Adriano quer-se rir. Temos aqui, de Douglas Adams, A Boleia pela Galáxia. Muito provavelmente, algumas pessoas já vão reconhecer o nome de Douglas Adams, porque ele escreveu... Para os Monty Python, que são, tipo, os gatos de oriente ingleses. Pois, são hilariantes. É um grupo de comédia e que ele escreveu muito para eles e ele tem aquele sentido de humor britânico. E é assim um bocado seco, um bocado ácido, mas que é completamente hilariante. Os britânicos escrevem muito, muito bem o humor e Douglas Adams não é uma exceção à regra. Ele acaba por ser... por ter crítica social à mesma, por ter existencialismo, por perguntar-se porquê é que estamos cá, o que é que viemos cá fazer neste mundo. Mas de uma maneira que faz rir. E então, este livro é sobre... É divertido, eu prometo. É sobre quando a Terra é destruída. Eu juro que é divertido. A Terra é destruída para fazer espaço para se construir uma autostrada intergaláctica. Já aqui estás a ver... Lá está, é real, mas ao mesmo tempo tem aquele que é de sua graça. E que, entretanto, o nosso protagonista, que é o Arthur Dent, é salvo pelo seu amigo Ford, que estava a fazer-se passar por um humano, mas na realidade é um investigador para a publicação do guia dos mochileiros, guia das pessoas que andam à boleia pela galáxia. E ele, basicamente, está a tentar descobrir como é que nós andamos à boleia para a galáxia. Como é que nós andamos a explorar a galáxia à boleia. E então é o que eles vão fazer. Vão andar à boleia pela galáxia, descobrir a Aliens, a meterem-se em situações muito difíceis, a conhecerem pessoas muito estranhas. É um livro que, por acaso, é mais leve do que aquilo que tu querias... do que qualquer um destes, apesar de ser existencialista. Este aqui é mais pelo setting. Sim. Este aqui é tanto pelo setting como pelas personagens. Sim. Então e este? Como é que são os personagens? As personagens são hilariantes. As personagens são muito, muito boas. Porque é uma coisa que também existe no outro livro também muito bom por dois escritores conhecidos, que é o Bons Augurios, de Neil Gaiman e Terry Pratchett. Já ouvi falar, sim. Que também é sempre aquele duo, aquele duo de personagens que se dão muito bem, mas que ao mesmo tempo têm uma certa... Desavenças. Umas certas desavenças e que andam a picardia um com o outro e com as pessoas que se metam entre as suas picardias. É muito isso. E então acaba por ser uma dinâmica muito, muito engraçada e de quebrar um bocado a tensão porque o Douglas Adams é um muito, muito agressivo ateu. Ele não acredita que haja sentido para nada, mas ao mesmo tempo acha que... Já que não há sentido para nada, então há sentido para tudo. Já que a vida não tem sentido, então nós fazemos o sentido para a vida. E ele é muito assim. E então é uma obra que ao mesmo tempo é muito existencialista e muito pesada, mas muito engraçada e muito esperançosa. A esperança que falta neste, existe neste. Então com isto eu vou descobrir o significado da vida. Sim, sim. Eles dizem qual é o significado da vida nesse livro. Não estou a brincar. Eles dizem mesmo. Portanto... E é, a gente está opaz na hora. Sim, sim. Não perdem tempo. Acho que todos aqui, este não, mas este pertence a uma trilogia. Aguenta-se muito bem como livro individual. Se quiserem só ler este, ficam muito bem. Mas este tem só um livro individual e este é uma trilogia. Isto é uma trilogia em cinco partes. Lá está. Não sei porque é que eles... Eu acho que é uma paródia. Sim, eu acho que sim. Porque isto começou, o Hableia pela Galáxia começou por ser uma série radiofónica. Começou por ser só uma... Pronto, ele ia para lá, após estúdios, acho que era da BBC Radio 1, e ia, sentava-se e contava a sua históriazita, só que as pessoas gostaram tanto que ele acabou por dizer pronto, está bem, eu publico em formato livro, em trilogia. Cinco livros. Pronto. É pá, eu para cada espiedade é isso porque a fantasia e a ficção científica estão tão cheios de trilogias. Sim, sim, sim. Que a ideia de trilogia em cinco partes. Sim, que eu acabo por achar que foi um bocado... que foi um bocado paródia à cena. Isso dá-me vontade de ler, por acaso. Sim. Estes aqui são muito primentes para mim agora. Então, escuta, eu vou ter de chamar covarde à frente destas pessoas todas. Se tu não consegues estar na praia à frente do homem das bolinhas de Berlim a ler uma distopia sem chorar, então quem és tu? Força! São tão pequeninos. Numa manhã de praia te lês isso? Bora? Aceto o desafio, então. Os três. Um de cada vez. Um de cada vez. Um de cada vez. Porque isto aqui, isto são as outras páginas, isto em três idas à praia, leem um. Pronto. Isto lê-se bem. Aliás, puxando bem até às oito da noite eu conseguia ler isso numa só idade à praia. Então, nós, resta-nos agradecer, não é? Sim. Resta-nos agradecer por terem estado por cá na nossa primeira instância do FNAC Talks Literatura. E, mais uma vez, ele é o Adriano, Eu Sou Gazervich e pertencemos ao canal do YouTube Cabo Cinético. youtube.com.br C.c.br Cabo Cinético. Também estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram. Se pesquisar é o nosso nome onde ir lá parar, basicamente. Cinético com C. Não sei se está ali a alegores. E, resta-nos agradecer também à FNAC Tufar por nos ter dado aqui um espacinho para nós virmos falar de livros. E, se estiverem interessados em qualquer um deles, estão todos ali na secção de literatura. Ali, de literatura fantástica ali ao cantinho. e penso que ainda vai estar no expositor, não quero dar certezas, mas está aqui, está aqui neste expositor também as nossas sugestões. E pronto, acho que, quanto a nós, é tudo. Muito obrigada. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.